Agora vamos estar mostrando para vocês como é que a gente faz as mudinhas da amora. Essa amora aqui é um pé de amora já bem adulto, já produtivo. E aí a gente faz sempre as mudinhas através da estaquia. Para a gente fazer essa estaquia da amora, a gente usa esse método aqui que vou estar mostrando para vocês e compartilhando. E para você que está chegando agora no nosso canal, meu nome é Luciano Gilberto do canal Sítio Gil Sat. E você que não é inscrito também, inscreva-se, não perca tempo. E quando você inscrever, ative a notificação em todas. Aí no sininho tem três opções, você marca em todas, porque todas as notificações quando eu postar um novo vídeo, você vai ficar informado no seu smartphone ou no seu equipamento eletrônico, que eu postei um novo vídeo. Então pessoal, esse é o método que a gente utiliza aqui para a gente fazer as mudinhas de amora através da estaquia. Ela enraiza facilmente, mas você não pode estar cortando um galho desse aqui que está com as folhas e já ir cortando as estaquias e enterrando para se enraizar. Para você enraizar qualquer tipo de planta, é melhor que você prepare primeiro esse galho que você deseja fazer estaquia. Para você fazer esse método, eu aconselho você a retirar as folhas e cortar dessa forma assim. Você pega um galho desse aqui que você deseja e você vem com a tesoura de poda e corte. Depois que você corte esse galho aqui, você não utiliza esse aqui, esse aqui você joga fora. Para você utilizar essa ponteira aqui, porque ela vai cicatrizar aqui e você retira as folhas aqui e é melhor para que você venha a ter um melhor pegamento e aí você deixa cicatrizar antes. E para você deixar cicatrizar antes para ficar melhor o pegamento, o que você faz? Deixa 15 dias depois que você retira essa ponteira, você deixa 15 dias aí e sem mexer nele. Depois de 15 dias, você vem e corta aqui e planta. Aí fica melhor o pegamento, porque já vai estar cicatrizado essa parte e as partes das folhas que você arrancou também vai estar bem cicatrizado. Então é bem melhor você fazer isso. Aqui tem a gema de brotação aqui em cada folha que você retira. Então fica bem melhor para ela começar a se enraizar, porque ela vai estar toda cicatrizada essa parte de cima aqui dessa ponteira. Então faz esse método aí que você não vai ter erro. Não só na amora, mas em qualquer tipo de planta. Se você fazer esse método, é bem melhor. Você retirando a ponteira e retirando as folhas e deixando 15 dias aqui sem mexer nele, para depois você cortar, para você pegar essa estaquia. Você tem a chance bem melhor de pegamento, porque já vai estar cicatrizado. Vou estar mostrando um aqui que a gente cortou tem 15 dias, já começou a despertar o broto. Então depois de 15 dias você vai ver aí que já está despertando esse broto e vamos estar mostrando para vocês uma que a gente fez com galho grosso e já está brotando também. Vou estar mostrando para vocês aqui. Olha aqui para vocês verem aqui pessoal. A gente fez o corte e aqui onde é que tinha uma folha, a gente retirou essa folha e olha aqui a brotação. Já está sequinho aqui essa parte. Não tem problema nenhum. Agora eu vou ser retirando esse galhozinho para você fazer essa estaquia. que você vai cortar aqui, ela vai se enraizar na parte que você cortar na parte de baixo. E essa parte de cima aqui já está toda cicatrizada, que não tem folha mais. Olha para você ver. Tem aqui a gema de brotação aqui que já está sequinha e essa aqui que já veio brotinho. Então você cortando aqui, o pegamento é bem mais fácil, porque ela não vai sofrer em cicatrizar aqui e depois enraizar. Então ela já fez a função de cicatrização e agora vai fazer a cicatrização aqui na onde a gente vai ferir ela aqui embaixo para formar as raízes. Então é bem melhor você fazer esse método. Agora vamos estar cortando ela aqui para fazer essa estaquia. Olha aqui para você ver onde a gente cortou, aí já está ferido. Aí você vai começar a se enraizar aqui nessa parte. Mas aqui onde é que saiu as folhas, tem a gema de brotação, já está bem cicatrizado. Olha para vocês verem aí como é que está bem cicatrizado. Essa parte aqui já começou até a brotar, isso tem 15 dias. Olha aqui a parte de cima que a gente fez o corte também. Está bem seco e já está cicatrizado. Não tem o problema de estar entrando fungo aqui mais, porque está bem cicatrizado, já está seco aqui esse local. Todas as pontas aqui da gema de brotação, dá para vocês observar, que está bem cicatrizado, já começa a apontar cada ponteira de gema de brotação, como essa aqui. Olha só. E aqui já vai começar a enraizar rapidinho, porque ela não vai fazer as duas funções, de cicatrizar e de cicatrizar aqui. Então ela vai ter a função só de cicatrizar aqui e vir as raízes nessa parte que você cortou. Então fica bem mais fácil você fazer isso. Aí vamos estar plantando ela no saquinho de substrato e mostrando para vocês aí esse procedimento. Então aqui temos duas estacas para a gente fazer esse procedimento, para vocês verem aí como é que a gente faz. A gente retirou lá, a gema de brotação já está apontando aí na parte de cima e já está toda cicatrizada, como vocês estão vendo. E essa parte aqui é a parte que a gente cortou aqui agora para a gente colocar aí dentro do substrato. Então para a gente fazer isso, a gente vai estar utilizando aqui um substrato balanceado aí com esterco de boi, terra e também areia de construção. A gente vai estar colocando aqui no saquinho esse substrato e fazendo esse procedimento aqui, mostrando para vocês como é que a gente deve fazer. A gente vai utilizar aqui esse saquinho preto. Esse saquinho aqui a gente compra aí na casa do agropecuário. Ele é todo furadinho, já vem pronto para você fazer as mudinhas. Tem ele de todo tamanho. Aí vamos estar fazendo essas duas aqui para vocês verem aí como é que a gente faz. Olha só. Aqui temos terra, areia e esterco de boi curtido aqui nesse substrato. Ele é bem bom, ele está seco aqui, mas depois que você molha fica bem concentrado. Fica bem escurinho. Aí vamos estar colocando aqui nesses dois saquinhos e fazendo esse procedimento para vocês verem como é que a gente faz. Aí vamos estar colocando esse substrato todinho aqui dentro. Para mostrar para vocês aí que é muito fácil você fazer essa mudinha. E vou estar mostrando também uma que já está enraizada. Já tem três meses que a gente fez ela, mas o procedimento é o mesmo. Eu fiz com um galho mais grosso. E ele já tinha vários galhozinhos. E vou estar mostrando para vocês o resultado. O importante nosso não é só fazer as mudas. É mostrar o resultado das raízes que a gente fez aí a estaquia. Olha aqui pessoal, já colocamos aqui o substrato. Esse substrato é esterco de boi curtido, areia e terra e do terreiro. Uma parte de cada. E aí você faz esse procedimento. Agora vamos estar regando ele para depois nós ficarmos aqui a mudinha aqui dentro. Aí com o regador você vem a molhar ele bem molhadinho. Para ele ficar bem concentrado nessa terra aqui. Esse substrato tem que ficar bem fofinho dessa forma assim. Porque senão o pegamento é bem mais difícil. Então você fazendo um balanceamento do substrato dessa forma aqui. Vai ser bem mais fácil o pegamento aí das estacas que você faz. Se você não tiver esterco de boi, não tiver areia e a terra que tem em todo canto. Que esse é o mais fácil. Então você opta em comprar na casa do agropecuário. O substrato já pronto. É bem melhor do que esse aqui. Esse aqui a gente prepara no dia a dia que fica mais barato. Mas o que você compra na casa do agropecuário. Ele tem até mais nutrientes do que esse aqui. Você pode estar comprando lá e fazendo esse procedimento também. Agora vamos estar pegando aqui as estaquias. E encaixando ela aqui mais ou menos aí na metade. A gente vai ficar ela aqui dentro do substrato. Dessa forma. Olha aí. Ficou bem encaixadinho. Você dá uma apertadinha aqui e rega de novo. Aí vamos estar colocando essa outra aqui também. Olha a outra. Você faz o mesmo procedimento. Aí você aperta aqui bem apertadinho. Agora vamos regar ela. Que aí você regando assim. Depois que você planta. Ela fica bem concentrada aí no substrato. Que aí a terra vai descendo. Vai passando aqui pelos buraquinhos. Vai concentrando esse substrato aqui. Fixando aqui na parede da estaquia. Vamos estar regando essa outra aqui também. E para finalizar. Utilize um saquinho de geladinho. Para você cobrir essa estaca aqui. Para que ela não venha desidratar. Tanto os brotos. Tanto os brotos que vão nascer aqui nessas gemas. Aí você pega e encobre ele aqui. Que ela não desidrata essa parte de cima. Apesar que ela já está cicatrizada. Ela vai ser difícil de desidratar. Porque já está seco. O local que você fez o corte. Mas se você fizer isso aqui. É melhor ainda. Que ela vai ficar. Criando tipo um estufo aqui. E aí ela não vai desidratar. E vai brotar mais rápido. E vai se enraizar mais rápido também. Está aí as mudinhas já prontas. E agora vamos estar colocando na sombra. Com bastante claridade solar. E não pode deixar no sol direto. Porque senão ela vai desidratar também. E vai morrer as suas estaquias. Então você deixa ela aí na sombra. Com bastante claridade. Molhando todos os dias na parte da tarde. Faça esses procedimentos aí. Que você vai ter resultado aí. Na sua mudinha de amora. Então essa amora que a gente está fazendo aqui. Vamos estar mostrando para vocês. O resultado dessa aqui. Olha só. A gente fez a estaquia dessa aqui. Olha você vê. A gente cortou os galhos. Dá para vocês observar bem aqui. Que está um corte bem antigo. Nessa parte aqui. Olha só. Está bem cicatrizado. E já está vindo os brotos. Olha a brotação. Olha aqui para vocês verem. Tem bastante broto já. Dá para vocês observarem. Que está bem cicatrizado. No local que a gente fez os cortes. É bastante velho mesmo. E olha aqui as raízes. Olha como é que está cheio de raízes. Isso aqui na amora. A gente plantou aqui nesse tapuézinho. Aqui de 3 litros e 600. Mas você pode estar colocando um saquinho também. Igual a gente fez aquelas mudinhas. E olha o tanto de raiz que ela vem apontando aqui já. Essa aqui tem 3 meses que a gente fez. Aí vão estar tirando aqui para vocês verem aqui. Tirando com cuidado. Para ver se as raízes não se danificam. Mas o importante nosso não é só fazer as mudas. É mostrar os resultados. Olha só depois de 3 meses como é que está. Bastante raiz, né? Olha aí para vocês verem. Isso depois de 3 meses. Olha aí. Bastante raiz mesmo. Eu não vou estar retirando aqui da terra. Porque senão vai danificar aqui. Essa parte aqui. Eu não quero perder essa muda. Então, dá para vocês observar. Que tem bastante raiz mesmo. Não é enganação. Olha só para vocês verem aí. Como é que está bem raizado. Está vindo lá de dentro essas raízes. Deixa eu cavacar aqui para vocês verem. Eu não vou tirar todo esse substrato aqui não. Para não danificar a minha mudinha. Mas dá para vocês observar. Que a raiz está aí. Concentrada aí no substrato. E olha só. Ele já formou aqui essa terra. Aqui todinha. Porque ela está grudada todinha na raiz. Então, ela não solta facilmente. E está aí a nossa mudinha de amora. Já prontinha para ir para o solo. Então, com três meses. Você já tem essa mudinha dessa forma assim. Então, é esse aí que eu queria mostrar para vocês. Tanto a mudinha como fazer. E também o resultado. Da nossa amoreira.